Fala galera, beleza? Muitas coisas que faziam sucesso nas décadas de 80 e 90 são lembradas atualmente como nostalgia. E seu canal Nostalgia aqui não poderia deixar tanta coisa legal de fora, né? Se você viveu nessas décadas, com certeza vai lembrar desses sucessos. Então chega de enrolação e bora pro vídeo! Um dos grandes sucessos da década de 1980 foi o videogame Atari. Foi a partir do seu lançamento que os jogos eletrônicos se tornou popular. Em 83, o Atari foi lançado no Brasil pela empresa Gradient e fez sucesso até o início de 1990. Entre seus jogos mais populares, podemos destacar Pac-Man, o clássico dos clássicos. Ele dispensa qualquer tipo de apresentação. O bonequinho amarelo precisava coletar as moedas em meio ao labirinto enquanto fugia dos fantasmas. Donkey Monkey, o macaco mais famoso da Nintendo, não começou sua carreira como mocinho não. Seu primeiro jogo do Atari, ele era na verdade um vilão que tentava de todas as formas evitar que o Mario alcançasse a princesa no alto de uma construção. Um outro jogo super bem sucedido da época foi Space Invaders. Ele te colocava no controle de uma navezinha com o objetivo de destruir todos os alienígenas. As fases iam se tornando cada vez mais difíceis e exigia que o jogador tivesse muito reflexo. Você pode até não conhecer, mas com certeza já ouviu falar sobre o Kishute. O produto foi lançado durante a última semana da Copa do Mundo de 1970, mais precisamente no dia 15 de junho, e contou com o Zico como garoto propaganda. O tênis teve grande sucesso entre 1978 e 1985, quando a marca vendeu 9 milhões de pares, cerca de 10% da população brasileira. Um calçado simples e barato, com um jeito único de amarrar, que chute servia tanto para o dia, quanto para jogar futebol na rua. Ele era um companheiro inseparável. Você lembra do gravador Gradiente? O produto virou febre no final da década de 80. Gravador e karaoké infantil fez muito sucesso nessa década. Colorido e pesado, mas que proporcionava horas e horas de diversão. Ele usava fita cassete, e a criançada poderia gravar o que quisesse, e poderia ouvir depois. Sucesso entre meninos e meninas, Pogobol auxiliou na diversão nos anos 80. A graça da brincadeira era a criança se equilibrar no brinquedo e pular. A bola do meio ajudava com o impulso, e dessa forma projetava-se para frente e para o alto ao mesmo tempo. Apesar de um pouco perigoso, pois causava quedas com frequência, a diversão era garantida. Um outro super sucesso da década de 80, e com certeza você se lembra, era o AquaPlay. Um jogo da marca estrela. Ele era basicamente um recipiente com água, onde havia alguns botões, que quando pressionados, davam impulsos na água. O objetivo do brinquedo era encaixar as argolas dentro das cestas. Um delicioso sucesso dos anos 80 e 90, as balas softs eram coloridas e tinha sabores variados de frutas. Mais conhecida como bala de vidro ou bala da morte, isso porque era bem comum você ver crianças e até mesmo adultos se engasgando com essa bala. Isso acabou fazendo com que aos poucos aquela euforia que tinha começasse a cair no esquecimento. As bonequinhas Fofolete foi lançada na verdade nos anos 70, porém ela fez muito sucesso mesmo, foi nos anos 80. Ela era pequenina, tinha várias cores e vinha numa caixinha pouco maior das caixas de fósforo. Tinha cabelos e roupinhas coloridas. Caiu no gosto da criançada e as meninas costumavam fazer coleção. A Fofolete foi queridinha das crianças e até hoje algumas pessoas ainda tem como recordação. Você com certeza teve a mola maluca. Ela chamava atenção por ser colorida. O brinquedo mais barato de todos os tempos foi sucesso nos anos 80 e desde então tentou ser relançada por várias outras empresas. Porém, não teve a mesma febre daquela década. Na época, as crianças se divertiam fazendo a mola descer, uma escada de degrau por degrau, colocando nos braços ou então fazendo movimentos vai e vem com as mãos. Em março de 1983, a TV Globo lançava o programa infantil chamado Balão Mágico, apresentado por Simoni, na época com apenas 7 anos, Cascatinha, ator Castrinho e o personagem Fofão, que inspirou a criação do boneco. Fofão era muito querido e virou febre rapidamente entre a garotada. Ele foi sucesso de vendas em todo o país. No entanto, algumas histórias macabras e assustadoras sobre o brinquedo foram surgindo, o que acabou causando medo e preocupação nos pais. O Gênios era um brinquedo no formato de disco e possuía botões coloridos que emitiam sons e luzes. Além disso, as pessoas tinham que repetir a sequência emitida por Gênios sem errar. Dessa forma, foi um brinquedo que ganhou bastante destaque por estimular a mente. Fala sério, né? Deu pra sentir uma baita nostalgia com essas lembranças, não é mesmo? Agora se você curtiu, não deixe de comentar aqui no nosso canal. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Tchau e até nosso próximo vídeo! Tchau!